Olá meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, estou aqui para compartilhar esta linda canção com vocês que traz por título Joia Refinada Mais uma vez lhe atiraram pedras Estão querendo ver em sua fé Estão tentando tirar, apagar o precioso brilho O que há em você Mais uma vez o coração doeu E os teus olhos a lágrimas já Mas Jesus Cristo chegou e falou Dizendo, filho meu, eu vim te consolar Você pra Deus é uma joia rara Nem de uma outra você se compara É mais que ouro, mais que diamante É uma joia rara Foi lapidada pelas mãos divinas E nesse mundo não existe ainda Uma joia igual a você Preciosa e tão linda Você não foi comprada em uma promoção Você não é produto em liquidação Foi com preço de sangue que perdeu na cruz Sangue inocente, sangue de gestos Você tem valor Você tem valor, não é bichoteiria É joia refinada, brilha todo dia Você é comissado, por isso é guardado Pelas mãos de Deus Você tem valor, não é bichoteiria Não é bichoteiria É mais que ouro, mais que diamante É uma joia rara Foi lapidada pelas mãos divinas E nesse mundo não existe ainda Uma joia igual a você Preciosa e tão linda Você não foi contra nenhuma promoção Você não é produto em liquidação Foi com preço de sangue que perdeu na cruz Sangue inocente, sangue de Jesus Você tem valor, não é bichoteiria É joia refinada, brilha todo dia Você é coiçado, foi cego atado Pelas mãos de Deus Pelas mãos de Deus